Hoje estou aqui para falar e mostrar para vocês esse estilete maravilhoso aqui, um estilete profissional indicado por um amigo pessoal que trabalha também fazendo corte-recorte, trabalha com pipa e também com aeromodelismo ele me indicou esta peça maravilhosa, eu adquiri ela e tenho trabalhado com ela nos últimos dois meses aí um outro colega veio aqui e falou, poxa mano, isso daí merece um review você poderia mostrar as diferenças dos estiletes e falar sobre esse estilete particular aí para a rapaziada então aqui estou hoje, então a partir de agora nós vamos falar sobre os estiletes, as experiências que eu tive com cada um deles e em especial mostrar sobre esse estilete aqui da, se eu não me engano o nome dele é XFAC então bora lá, vamos comentar sobre, vamos falar sobre os modelos que estão aqui tirando esses modelos que estão aqui, eu tenho aqui um estilete tradicional, tá, de 9 milímetros eu tenho um estilete desse esparrudão de construção que o pessoal usa no dia a dia e tenho aqui um bisturi também que eu já usei algumas vezes tirando todos esses daqui, teria o meu primeiro de todos aqui que é uma faquinha sem serra que foi o primeiro material cortante que eu utilizei para poder fazer meus pipas fora esse, ainda teria um outro que é bem ancestral que é só a linha de pipa para cortar a seda já na época de escola, lá na quinta série, eu tive acesso aos estiletes não necessariamente esse estilete aqui em particular mas os estiletes com material cortante, né, que é a lâmina que vem junto com ele então esse daqui que eu tenho hoje é da marca Bonder ele tem 9 milímetros, o corpo dele é todo de alumínio, tá, e ele contém aqui três peças tem essa parte aqui que é o clips, para prender na blusa, alguma coisa do tipo tem esse daqui que é o guia temos aqui o corpo e a lâmina, tá, desse estilete aqui é um estilete de fácil montagem e desmontagem substituição de lâmina e tudo mais é um estilete bem leve o pessoal utiliza ele também na colocação de insulfilme o pessoal que faz, esqueci o nome, tem um outro trabalho que faz com veículos também que o pessoal utiliza esse tipo de estilete aqui enfim, é um estilete simples, gostosinho, até que barato deve estar por volta dos 10, 15 reais no mercado aí hoje e funciona muito bem ele leva uma lâmina aqui de 45 graus, tá e tem diversas marcas dessas lâminas para você comprar essa daqui que vai nesse estilete aqui e que vai na linha dos estiletes do pessoal que faz pipa é essas lâminas vagabundas de 3 reais, 4 reais que vende aí na maioria das lojas de pipa e na maioria dos armarinhos que você frequenta na sua região, certo e a gente vai falar das lâminas daqui a pouco tirando esse estilete então que a gente já falou aqui então ele vai aqui para o lado nós temos esse estilete parrudão aqui que tem um corpo mais grosso, mais agressivo lá ele, lá ele, certo ele é mais firme na pegada eu não gosto de trabalhar com ele para fazer corte e recorte eu trabalho com ele só para cortar fitinhas e para fazer algum trabalho com papelão alguma coisa do tipo ele tem a mesma coisa ele tem uma peça aqui que é a trava da lâmina ele tem aqui o guia da lâmina tem a lâmina e o corpo dele então você coloca aqui a lâmina você coloca aqui o guia certo, então tem uma lâmina e aí tem aqui essa guardinha que a gente coloca aqui na lateral e temos o estilete montado para trabalho então esse aqui vai ficar aqui do lado também certo ele leva uma lâmina maior se não me engano acho que é de 12 ou 14 milímetros tenho aqui esse daqui que é o uma outra peça que eu ganhei de um amigo o bisturi tá esse daqui é todo em aço acho que é um aço forjado com uma camadinha aqui de borracha que dá uma certa aderência eu não gosto muito de trabalhar com ele não sei falar para vocês qual o motivo eu não sei se é por falta da lâmina ser muito deitada eu já trabalhei com ele algumas vezes mas sinceramente as minhas experiências não foram muito boas eu utilizo ele de vez em quando para fazer pequenos detalhes de vazado porque ele tem uma pontinha bem fininha então ele me ajuda bastante nisso mas também é só isso só e ele tem essa pecinha aqui que tem uma chavinha na ponta qual a gente coloca aqui para poder substituir as lâminas tá e essa mesma peça vira aqui um protetor para não ficar caindo de batera então nós temos esse daqui tá aí depois vem o XFAC o XFAC ele já tem esse corpo todo aqui parece que é um PVC é um tipo de plástico parece um PVC ele tem uma pegada muito boa na mão tá tanto na mão direita quanto na mão esquerda ele tem uma base superior aqui que me possibilita trabalhar com o indicador aqui em cima fazendo a guia do corte-recorte tá então eu coloco aqui vou fazer o corte-recorte tem essa base se eu precisar uma pegada mais firme por exemplo para descascar ou cortar alguma coisa mais né cortar mais folhas ele tem esse desenho aqui onde você consegue encaixar o dedo muito bem aqui ele fica bem apoiado por ele ser um pouquinho mais robusto do que esse daqui que a gente vai fazer a comparação ele tem uma pegada boa fora esse daqui você vai ver aqui vou aproximar ele para vocês você vai ver ele tem uma ponteira aqui de ferro né de alumínio aí tem esse corpo todo ele tem o guia aqui que é onde controla a subida e a descida da lâmina a lâmina quando está travada não desce certo topzera para soltar ele nós temos aqui está escrito open então a gente aperta aqui tira essa capinha e aí a gente consegue tirar a lâmina então a mesma coisa tem um guia e tem a lâmina mesma coisa das outras peças geralmente os estiletes são compostos por três partes só independente de qual seja a marca e tudo mais mesmo esse aqui sendo um estilete profissional para de montar também não tem segredo só acertar o lado aqui encaixou está tudo montado bonitinho você vai falar tá professor tirando tudo isso daí qual que é a diferença maior dele vou mostrar para vocês uma diferença bem bacana esse estilete aqui tradicional quando você sobe a lâmina aqui pouco ou muito não importa você vou colocar aqui para vocês verem você tem um jogo um jogo na ponta da lâmina se você pegar esse maior aqui mesma coisa ele tem um jogo na ponta da lâmina coisa que este daqui profissional não tem tá o jogo dele aqui é quase zero tem uma folguinha muito pouca certo então na hora de você fazer os cortes a lâmina não fica tombada para o lado tombada para o outro quem faz corte recorte sabe do que eu estou falando quem faz vazado sabe do que eu estou falando quando você apoia a lâmina aqui a lâmina fica saindo de lado como acontece com esse estilete aqui esse estilete aqui quando você coloca aqui a lâmina acaba aqui tomba para um lado para o outro e acaba que a experiência do corte recorte ou do vazado dá uma danificada mostrando para vocês aqui uma diferença para vocês entenderem né ou uma outra diferença são as lâminas a lâmina de cima ela tem uma angulatura de 45 graus e a de baixo é de 30 graus qual a diferença na hora de você colocar aqui no papel essa daqui me dá a sensação de ser muito mais macio na hora de você fazer os cortes em curva esse aqui corte reto tanto faz tanto uma quanto a outra mas quando a gente fala em cortes em curva certo esse daqui parece ter uma flexibilidade maior por causa dessa pontinha aqui você consegue na hora do vazado ter uma experiência bem mais precisa do que o estilete reto tá e aí tem a ver com a questão da lâmina como eu falei para vocês que eu ia falar sobre a lâmina nós temos duas possibilidades de lâmina nós temos as lâminas as lâminas de de 45 graus que são as tradicionais e temos essa daqui que é desse estilete aqui que é de 30 graus tá a lâmina de 45 graus quando você vai comprar essa lâmina de 9 milímetros estreita você tem de diversas marcas as que a gente mais compra por aí nas lojas de pipa nos bazar é essas marcas bem porcaria bem vagabunda porque o pessoal não utiliza muito então você tem que ver quem compra esse tipo de coisa geralmente o pessoal de escola e tal eles utilizam uma lâmina a vida toda eles nem trocam as lâminas o que não é o nosso caso porque você acaba comprando muitas lâminas desperdiçando bastante porque vira e mexe a gente tem que quebrar aqui essa ponteirinha tá então a gente vem aqui regula quebra aqui a ponteira pra vir pra debaixo que é melhor se eu aproximar essa daqui coloquei hoje pra vocês verem isso daqui se eu aproximar bem isso daqui olha só isso eu acabei de colocar essa lâmina eu nem usei e ela já tá toda curvada toda amassada você vê deixa eu voltar aqui opa você vê que acaba que você paga barato mas é o famoso barato que sai caro certo se você pegar esta outra aqui você vai ver que não tem nenhuma falha certo mas existe marcas desta lâmina que eu já comprei outras marcas que são com um preço um pouco maior mais elevado mas tem uma qualidade muito boa e esta lâmina aqui tá que eu gostei da angulatura dela então assim quem nunca experimentou não vai saber certo não vai saber o que eu tô falando só quem já experimentou que pode falar a diferença de verdade mesmo eu não estou falando isso só pra vender não tá pra mim é postar esse vídeo aqui mas esta lâmina de com angulatura de 30 graus ela também serve aqui ó então de repente eu não quero comprar o estilete agora não tô afim de comprar o estilete mas eu posso mudar a minha experiência através da lâmina eu venho com a lâmina certo coloca a lâmina no estilete que eu utilizo no meu dia a dia ó e agora nós temos a mesma lâmina em estiletes diferentes tá agora eu vou falar pra vocês a diferença esse estilete aqui esse estilete aqui eu adquiri ele no mês de junho tá ele chegou aqui no dia 3 de junho na minha casa e eu comecei a utilizá-lo é ele tem aqui se eu não me engano são 7 7 ou 8 pedacinhos aqui ele não tem 10 igual o tradicional ele tem acho que 2 a menos eu só quebrei até agora duas pontas disso aqui e eu tô fazendo folha todo dia essa esse estilete essa lâmina de estilete essa de 3 reais eu tenho tipo uma dura uma uma por semana eu tenho que trocar se eu fizer muita folha uma a cada 3 dias eu tenho que trocar a lâmina ela já chega aqui você tem que quebrar tudo jogar fora e colocar outra no custo-benefício não tem comparação que eu paguei 20 reais nessa caixinha pouco menos de 20 reais tá vem 10 lâminas aqui e eu só quebrei duas pontas até agora então ou seja o custo-benefício acaba sendo bem melhor nesse conjunto aqui de lâmina tá que vem 10 lâminas a 30 graus do que esse daqui que vem 10 lâminas a 45 graus tá os 9 milímetros são iguais vai servir no seu estiletinho aí tranquilamente eu só não sei se existe essas lâminas pra esse tipo de estilete gradão aqui tá que essa daí nossa não serve pra esse daqui então eu não sei eu nem pesquisei pra saber certo como eu não uso eu não pesquisei então o que que eu vou fazer eu vou deixar no link deste vídeo é na parte de baixo na descrição o link pra você comprar adquirir esse estilete e esta lâmina aqui existe estiletes mais caros do que esse certo que é da Ulfa é uma marca muito pop que existe de estiletes no mercado estiletes e lâminas que são muito caros então eu não sei se vale muito a pena adquirir mas se você quiser adquirir este conjunto que é esta caixinha da Norma que é a marca certo desse estilete lâmina de 9 milímetros a 30 graus e esta marca de estilete eu vou deixar o link dos dois tanto na descrição desse vídeo quanto no primeiro comentário fixado também aqui certo se você não quiser adquirir o estilete agora e só quiser a lâmina vai ter aí o link também da lâmina pra você comprar experimentar e tirar suas próprias conclusões daquilo que eu estou falando beleza então espero que vocês tenham gostado se gostou deste vídeo não é meio que um review tutorial certo eu espero que você deixe o like que você se inscreva no canal se tiver alguma dúvida deixa nos comentários que eu respondo se você quiser fazer parte do nosso grupo eu tenho um grupo da Escola de Pipeiras onde eu divulgo links promocionais de produtos e artigos de pipa nesse grupo ninguém fala nada eu sou eu que posto na verdade nem sou eu que posto é minha equipe que posta eu só vejo mando pra equipe e a equipe posta lá lá as pessoas não conversam lá não tem bagunça salgazarra nem nada é só a divulgação do grupo e também não é pra ficar chamando no particular lá porque é o telefone onde é o telefone da empresa da Escola de Pipeiras a Escola de Pipeiras hoje virou uma empresa então eu tenho uma pessoa que me ajuda ela que é responsável por esse telefone então eu passo pra ela e ela reposta pra vocês lá então eu vou deixar o link também deste grupo que vai divulgar este produto e tantos outros produtos que eu já postei aqui na Escola de Pipeiras de links que eu compro tá não é links aleatórios é de lugares que eu compro de lojas que eu compro que eu estou passando pra vocês pra vocês terem essa experiência também beleza? então tamo junto nos vemos no próximo vídeo é pipa terapia papel terapia né fui bebê tchau 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 tchau